Olá, eu sou o Tiggy. Adoro jogar bola. Vamos jogar bola comigo? Esse é o povo Tiggy. Eita! Já deu um pulo. Não, cabe esse. Eu sempre cabe esse. Eu errei. Agarrei! Boa defesa! Vixe! Passou por debaixo das minhas pernas. Mas agora não vai passar de novo. Estou de olho, meu olho indo para um lado e para o outro. Um lado e para o outro. Passou! Mas eu vou agarrar! Não agarrou não. Solta a bolinha! Eu quero a bolinha! Eu quero! Não! Não! Estou gravando. Tutuco! Vai aí! Não! Puxa! Ah não! Tutuco! Olha! A caça de eca! Estou lávão! Vai! Olha! Olha! Nossa! Ele tem que ficar mais amando mesmo! Eu sei! Joga o naranja depois. Não vai agora! Espera, calma! Eu não vejo calma! Eu vou conseguir! Tá saindo um pouco! A verdade tem que cantar ele Vai dar um minhoto Ele ainda está super achitado 100% A verdade tem que cantar ele Então, cabeçada Tuca, deixa eu pegar uma bolinha Posso dar uma pausa? Porque senão ele não entra Vai, Linha Vamos jogar uma bolinha Ele é fácil que eu não estou vendo Mas já vou eu Esse peito vai gostar, né? É lindo Não, não, não Eu capturo Eu sou a família Eu sou o prato Ai, ai, ai Você quer? Vai dar cajote? É? Você quer? Então, vai, bora jogar Bolinha, bolinha Eu quero a bolinha Eu quero a bolinha A bolinha é minha Eu quero a bolinha Eu quero a bolinha Eu quero a bolinha Vamos lá.